Bem-vindo ao canal Fisikei, sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, segundo a aplicação, e se você não conhece essa questão ainda, dá um pausa no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, é uma questão bem tranquila que vai falar sobre polarização da luz. Ele começa o texto dizendo que o motorista acaba sendo ofuscado devido à reflexão da luz em poças de água no asfalto. Porém, uma informação crucial aqui é que essa luz que foi refletida, ela adquire polarização horizontal. Ah, eu já tinha que saber disso antes? Não, não dá para saber, é uma informação bem específica, mas ele está te afirmando. A luz que reflete numa poça d'água fica polarizada horizontalmente. E dá para corrigir esse problema colocando um óculos com uma lente polarizadora, contendo filtro polarizador. E que nas alternativas, nas figuras das alternativas, as linhas que foram desenhadas representam justamente o eixo de polarização. E aí, qual lente então que vai resolver o problema citado no texto? Para isso, vamos lembrar como que funciona esse fenômeno ondulatório chamado polarização, principalmente quando a gente fala da onda luminosa, a luz. Perceba que a luz é classificada como sendo uma onda eletromagnética e transversal. E o porquê disso? Ela é chamada de onda eletromagnética justamente porque ela se propaga vibrando o campo elétrico e magnético simultaneamente. A oscilação de um campo produz o outro campo e vice-versa. É uma onda que está se autoproduzindo. Uma vez que você interrompe, por exemplo, a vibração do campo elétrico, o campo magnético também some na mesma hora. E vice-versa. Então, onda eletromagnética porque vibra campo elétrico e magnético. E perceba que as duas vibrações são perpendiculares entre si. Enquanto o campo elétrico está vibrando para cima e para baixo, o magnético está vibrando para um lado e para o outro. E eles são perpendiculares à propagação da onda que está indo para frente nesse caso. Por isso que ela também acaba sendo classificada como uma onda transversal. E a luz, claro, é só uma pequena parcela das ondas eletromagnéticas. Aquilo que você enxerga, que a gente chama de luz, é apenas uma pequena faixa de frequências de todas as ondas eletromagnéticas. A gente tem também micro-ondas, infravermelho, outra violeta, raio-x. A gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas e todas têm esse mesmo comportamento que eu estou representando na figura. Perceba também que nessa minha figura ilustrativa, eu fiz o campo elétrico já polarizado verticalmente. Ou seja, o meu campo elétrico está vibrando apenas para cima e para baixo. Isso já seria a representação de uma luz polarizada. Mas na prática, quando a gente pega a luz que sai de uma lâmpada ou a própria luz que vem do Sol, isso não é uma luz polarizada. Ou seja, o campo elétrico está vibrando em diversas direções diferentes. Ele não está especificado em uma única direção. E para torná-lo polarizado, nós podemos usar, por exemplo, um filtro polarizador. Polarizador. Aqui de vermelho, eu tenho um polarizador na direção vertical. Isso porque as linhas estão representadas na direção vertical. E o que faz esse polarizador vertical? Na verdade, o que ele não faz na vertical? Na vertical, ele não faz absolutamente nada. Se ele polarizar a luz na direção vertical, é porque ele vai absorver a luz que está vibrando na direção horizontal. Essa é a grande sacada. Um filtro nada mais é do que algo que absorve uma parte e deixa passar outra parte. Imagina então que eu jogo uma luz nesse filtro, que vai vibrar tanto de um lado para o outro, quanto para cima e para baixo, também para as diagonais. Enfim, eu estou jogando nesse filtro uma luz que não é polarizada. Ela não está polarizada. Então, o que eu vou chamar de onda não polarizada. Todas as vibrações, e geralmente a gente se refere ao campo elétrico, tá? Em geral, o eixo de referência para falar da vibração de polarização é a do campo elétrico. O campo magnético acaba vindo de tabela, tá? Mas geralmente é o campo elétrico que a gente usa como referência. Então, o campo elétrico, uma vez que ele está vibrando para todas as direções, ao passar por um polarizador vertical, todas as vibrações horizontais serão absorvidas, passando apenas as vibrações verticais. Pronto, agora sim você tem algo polarizado, né? Aqui eu digo, então, que a onda foi polarizada. A intensidade dela dá uma leve reduzida, porque a parte da onda foi absorvida. Então, sempre que passa para o polarizador, a intensidade da luz diminui e você cancela as vibrações em uma certa direção. Eu também poderia colocar um polarizador horizontal. É só você inverter toda a lógica que nós acabamos de fazer. Se a luz está chegando com vibrações em todas as direções, um lado para o outro, para cima, para baixo, numa diagonal, na outra diagonal, então, num polarizador horizontal, só vai passar a onda vibrando na horizontal. Prontinho. Agora, é só a gente pensar o que a questão está querendo. A gente está falando que a luz refletida na água ofusca a visão do motorista. Ou seja, eu não quero, eu não quero que a luz que foi refletida na poça d'água passe pela minha lente. Eu quero bloquear essa luz. Ou seja, aqui eu estou com o meu óculos, estou com a minha poça d'água, vou desenhar um raio de luz que bate na poça d'água e é refletido para a sua visão, só que polarizado horizontalmente. Ou seja, antes de acertar a poça d'água, a gente teria uma luz não polarizada, vibrando em todas as direções. Só que depois que passou pela poça d'água, que já foi refletida, ela está vibrando apenas horizontalmente. Vibração horizontal. E aí, se eu quero absorver essa luz para ela não atrapalhar a minha visão, nós precisamos claramente de um polarizador vertical. E aí, eu não vou conseguir passar nenhuma luz que veio da poça d'água, isso não vai mais ofuscar a minha visão. Então, a alternativa correta seria colocar um polarizador vertical nas duas lentes do seu óculos. E na hora que essa luz estivesse chegando aqui, ela não vai conseguir passar. Essa luz vai ser bloqueada ou absorvida pelo filtro polarizador das suas lentes. E aí, fez sentido? Agora é só a gente procurar a alternativa. O óculos que vai resolver o nosso problema será o óculos da alternativa A. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então, deixa o like, comenta se a sua dúvida estiver, se inscreve no canal, que isso vai me ajudar demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, com aulas nessa mesma metodologia que você acabou de assistir, então acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.